Olá, Pai de Jesus para todos vocês e também os amados. Hoje eu vou mostrar para vocês um dia de mutirão aqui na roça. Aqui a gente usa muito esse negócio de mutirão. Os homens, as mulheres, todo mundo trabalha, todo mundo ajuda de alguma forma. Aqui a gente vai fazer esse salãozinho aqui para a igreja, salãozinho de eventos. E vamos fazer uma cozinha também aqui para a igreja. Porque não tem, quando a gente vai fazer assim, tipo um dia dos pais, um dia das mães ou alguma coisa assim, a gente tem que estar ocupando a igreja, porque não tem um espaço. Então resolvemos fazer esse mutirão. Olha só, já fizeram as valetas e agora, aqui hoje tem dois pedreiros e três ajudantes, né? Para começar, já deu os primeiros passos aí, fizeram todas as valetas aí. E o barracão, esse salão, ele é 16 metros por 12 e essa cozinha aqui, acho que é 4 metros por 3. Vai fazer a cozinha, um depósito para guardar assim o bagulho, né? E o salão. Aqui mil tijolos, isso aqui foi doação desse rapaz aí, esse rapaz de camisa rosa aí, ele que doou esses mil tijolos. Ganhamos também bastante cimento aí, cada um deu 5, saco, outro deu 2, outro deu 10. E assim a gente vai fazer o nosso salão. Se Deus quiser até o final do ano, a gente vai conseguir. Aqui, fizemos uma rifa aí no ano passado, no começo desse ano, e a gente conseguiu comprar os ferros para fazer as coronas, a base, né? Está tudo comprado. E ganhamos tijolos, ganhamos cimento. Estamos fazendo, os ferros a gente já comprou. Olha só aqui. E mesmo aqui na roça, nas nossas casas, quando a gente vai fazer uma obra, algum barracão, alguma colheita, a gente costuma muito usar os mutirões. Junta todo mundo aqui, por exemplo, aí depois de outra casa, vai lá, junta todo mundo, vai lá e faz. A união faz a força, né, meu povo? A união faz a força. Quando a gente trabalha para Deus, a gente tem esse privilégio de contar com a boa ação de um dos outros, né? Isso é muito bom. Nós estamos fazendo outra rifinha aí para comprar os ferros. Olha, você vê as colunas aqui da cozinha. Já está, as trelices já estão chumbadas, né? Essa cisterna que é aqui dentro, a gente vai deixar ela aí dentro desse depósito. Ela é calçada, não corre risco de desmoronar. Porque a terra aqui é bem firme, agora aqui é a hora do rango. Improvisando bem aqui essa cozinha, dentro desse cômodo aqui, que está cheio de bagulho também, mas foi o jeito. Porque cozinhar no sol não tinha como, né, gente? Então, igual eu falei para vocês, a gente está fazendo uma outra rifinha aí, de uma caixa de som, para a gente começar arrecadando dinheirinho. Olha o Zezinho aí para cima de uma pratada de macarrão, feijão, arroz e frango. Olha só a bagunça aqui, é todo mundo na fila aí. Mas foi assim, um dia de trabalho bem proveitoso, graças a Deus. Graças a Deus, foi muito bom. Fiquem todos na paz, espero que vocês gostem.